Peraí, deixa eu pegar aqui meu telefone. Alô? Porra, botou pra tocar? Aí eu ouvi tecnologia. Alô, papai? Tá vendo o programa? E aí? Tô gatinha? Não dorma não, viu que eu tô chegando. Porque eu fui dar um saque aqui no meu celular e de contatinho só tem seu número. Ai, Léo Santana, joga duro! Tô, Bebeto! Alô? Alô, Léo Santana? Tudo bem, Bebeto? Tudo maravilhoso. Vamos tomar uma? Bora! Pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver. Eu tô comina de azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela rebola gostoso, só que já deu pra você. Te liguei e deve estar ocupadinha. Tudo bem, tá com outro contatinho. Eu te liguei e deve estar ocupadinha. Tudo bem, tá com outro contatinho. E quem mantou com você brincar, tu foi sentar em outro lugar. E quem mantou com você brincar, tu foi sentar em outro lugar. Vem, bora Duval, bora Bebeto, bora Xan de avião. Xan do Braga Funk, vai. Tome. Ivete Sangalo, você canta pra nós, por gentileza. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver. Eu tô com um boy de azer. Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo. Quando eu rebolo gostoso, quem tá perdendo é você. Ei, eu te liguei e deve estar busy. Tudo bem, tá com outro contatinho. Eu te liguei e deve estar ocupadinha. Tudo bem, tá com outro contatinho. Quem mandou com você brincar, eu tô sentando em outro lugar. Xiii, gente. E quem mandou com você brincar, eu tô sentando em outro lugar. Senta, 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 senta. Iveta, senta, 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 senta. Canta pra nós, Iveta. Oi, eu te liguei e deve estar ocupadinha. Tudo bem, tá com outro contatinho. Chora em prota, ele tá ocupadinha. Tudo bem, barriguinha vai chegar. E quem mandou você brincar, eu vou sentar em outro lugar. E quem mandou você brincar, eu vou sentar em outro lugar. Senta, 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 senta. Senta, 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 senta Você bem quis entender, mas eu não soube explicar Nem mesmo eu sei dizer, não gosto nem de lembrar Você bem quis entender, mas eu não soube explicar Nem mesmo eu sei dizer, não gosto nem de lembrar É, eu tive medo, de ver meu coração amar Assim tão cedo, foi bobagem não falar Desse meu medo de amar Por que você não volta mais? Se já falei o que passou E o que quebrou a gente montar Refaz a nossa história de amor Por que você não volta? Por que você não volta? Refaz a nossa história de amor Refaz a nossa história de amor Meu amor Você bem quis entender, mas eu não soube explicar Nem mesmo eu sei dizer, não gosto nem de lembrar Você bem quis entender, mas eu não soube explicar Nem mesmo eu sei dizer, não gosto nem de lembrar É, eu tive medo Eu também De ver meu coração amar Assim tão cedo Foi bobagem não falar Não falar Não falar Desse meu medo de amar Por que você não volta? Se já falei o que passou E o que quebrou a gente montar E o que quebrou a gente montar Refaz a nossa história de amor Por que você não volta? Se já falei o que passou E o que quebrou a gente montar E o que quebrou a gente montar Refaz a nossa história de amor Refaz a nossa história de amor Meu amor Muito obrigado, Chico Tell me something Tell me something Are you happy in this modern world? Or do you anymore? Is there someone else is searching for? I'm falling In all the good times I find myself longing For a change For a change And the bad times I fear myself I can see her Tell me something Boy Are you tired Try to fill the void? Or do you need more? And I keep been so hardcore I'm falling In all the good times I find myself longing For change Ended the bad times I feel myself I'm on the deep end Watch as I dive in I'll ever meet the ground Cry to the surface Where they can't hold us We've frown from the shallow mouth Ended the shallow, shallow, low Ended the shallow, shallow, la-la-la-low Ended the shallow, shallow, low We've frown from the shallow mouth Oh, 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 oh Oh, 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 oh I'm on the deep end Watch as I dive in I'll ever meet the ground Cry to the surface Where they can't hold us We've frown from the shallow mouth In the shallow, shallow, low In the shallow, shallow, la-la-low In the shallow, shallow We've frown from the shallow mouth I love you Bora junto, por sua bênção Só vamos Martim, rasga Simbora Hoje é dia de rock, bebê Segura mais essa, Brasil Tantas decepções eu já vivi Aquela foi de longe a mais cruel Com silêncio profundo e declarei Só não desonri o meu nome Você que nem me ouve até o fim Justamente julga por prazer Cuidado quando for falar de mim Só não desonri o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Ou devo apenas sorrir? Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que você me adora Que você me adora Perceba que não tem como saber Só os seus palpites na sua mão Sou mais do que o seu olho pode ver Então não desonri o meu nome Não importa se eu não sou o que você quer Não é minha culpa a sua projeção Aceito apatia sem mim Mas não desonri o meu nome Será que eu já posso enlouquecer O que eu vou pedir É sorrir Não sei mais o que tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Deixa comigo Que eu lhe acho foda Não espere eu ir embora Pra perceber Não espere eu ir embora Não espere eu ir embora Ah, que bom que tem rock hoje aqui também Ivete, obrigada Pitty, bem-vinda Música boa ao vivo na Bahia tá foda, hein? Au! Então Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que você me adora Que você é foda Que eu me acho foda Não espere eu ir embora Pra perceber Vite Obrigada Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora Não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes Às vezes a distância Ajudar E essa tempestade Um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava Nas estrelas Quando o tempo Quando o tempo abre Abra a janela Abra a janela E veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imenso e teu Só quero te lembrar Só quero te lembrar De quando a gente andava Nas estrelas Nas horas lindas Que passamos juntos A gente só queria amar E veja E veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Se eu enfim Se eu enfim E o meu amor É imenso e teu Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja eu sou Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Se eu enfim E o teu amor É imenso e teu Oh 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 Quando a chuva passar Quando o tempo abre Abra a janela E veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Seu e o fim E o meu amor É imensidão Oh Oh As vezes o silêncio da noite Eu fico imaginando Eu fico imaginando Nós dois Eu fico ali sonhando Acordado Juntando O antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solta Por que você não cola em mim Tô me sentindo muito sozinha 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 Eu não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus planos, desejos e panos Secretos, só abro pra você, mas ninguém O que você me esquece some Se eu me interessar por alguém Se ele de repente me ganhar Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está maduro Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Só não quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos, só abro pra você, mas ninguém Por que você me esquece some E se eu me interessar por alguém E se eu me interessar por alguém E se ele de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer da boca pra fora Fala que me ama, só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Fala que me ama, só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Dessas coisas Já comigo assim, jejum Sei que aí dentro mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Diga, irmão Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Pedir uma coisa, fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa, fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Eita, Júnior Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Não encontro uma palavra só pra te dizer Se eu fosse você, amor Eu voltava pra te pedir perdão E de uma coisa, fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Pedir uma coisa, fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa, fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa, fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar Atenção senhores passageiros Com destino A música boa ao vivo Apertem seus cintos Porque Ivete Sangalo Vai ser a aeromoça De chão de avião Venci na vida, papai Salta, maestro Vai Fora, João Gomes Ei, João Gomes Ei, Ivete Venceu na vida Que coisa boa Canta, Bebet Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do teu lado Falar no ouvido Que você é o mais bonito Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo De esse vaqueiro feliz de verdade E vem matar logo o beijo E quando te vejo Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Vem matar Vem matar Vem matar Vem matar É a aeródia de chão de avião Ivertinha da Bahia Iverti Sangalo ao vivo Meu patrão Minha madrinha Vai Chama Chantinho Chama Vem ter um pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Que você é o mais bonito Pedaço da vida De felicidade Quero matar o desejo Vem Mata esse vaqueiro E vem matar logo o beijo E quando te vejo Acabou com a saudade Eu tô querendo te amar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo Eu tô querendo te beijar de novo Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Vem, Xandinho, vem Vem, Xandinho Que banda é essa, meu amigo? Te amo, Xandinho Eu tô querendo te beijar de novo Eu tô querendo te beijar de novo Estou de volta Pro meu aconchê Trazendo na mala Eu tô querendo te beijar de novo Eu tô querendo te beijar de novo Eu tô querendo te beijar de novo Eita, Márcio Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Eu tô querendo te beijar de novo Estou de volta Pro meu aconchego Trazendo na mala Bastante saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo De novo Roçando teu corpo E beijando você Pra mim E eu me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim E eu me alegro na hora de regressar E eu me alegro na hora de regressar E eu me alegro na hora de regressar Estou Estou E eu me alegro na hora de regressar 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 Só fico tão pequeno Então, me liga, me liga, me liga, me liga, me liga. Queria te telefonar, quem sabe te fazer lembrar, que a gente ainda é um do outro, então me liga. Queria saber como estar, se já aprendeu a se virar, coisas banais da tua vida, então me liga, me liga. Líder demais, viu? 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 A gente volta daqui a pouco, não sai daí não que tem mais música boa ao vivo, direto da Bahia, com esses convidados machos especiais. Rapidinho, dá pra fazer um xixizinho e voltar.